Dei uma foto ao meu coração, até nova ordem, é só de ver e pronto, nada de meus sonhos, nada de velas, nada de velórios. Dei uma foto ao meu coração, até nova ordem, é só de ver e pronto, nada de meus sonhos, nada de velas, nada de velórios. O romance destino atrás, se eu deixar, a sorrir, a suspirar, abraça e a vida passa, a vida em pena, a fazer manhas, a fazer cenas, sete novenas, dez mil poemas, a alarma só me fica à vontade. Mas e amor, oh, 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 oh A bala do hélio, um gol de menino, um homem no bar, um homem ao mar. Tantas cheireiras para te arrastar para o fundo do todo. Tantos piratas para te abraçar para o fundo do todo. Tantas cheireiras para te arrastar para o fundo do todo. Tantas cheireiras para te arrastar para o fundo do todo. Tantas cheireiras para te arrastar para o fundo do todo. Obrigado.